Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA Live 18, nosso modo carreira com nossos small forwards, né? O menino KJ, conhecido também como Kyle Jr. Olha só, vocês estão vendo ali que o próximo evento que nós temos pra fazer aqui no NBA Live é o Combine. Aqui no NBA Live o Combine é um pouco diferente da vida real. O que é o Combine? Tem o Draft Combine, né? Tem o NFL Combine e tem o NBA Combine também. Esse evento, na verdade, serve pra você testar as coisas do jogador, né? Por exemplo, o quanto ele pula, o quanto ele corre, as habilidades e tudo mais, né? Na NBA, eu acho que ainda acontece, mas os jogadores não vão, não sei se não acontece mais, eu não lembro. Porém, aqui no NFL, no NBA Live, na verdade, é um jogo, né, entre os jogadores do Draft. Então, é esse jogo que a gente vai jogar pra ver onde nós seremos draftados, beleza? E até o final do jogo, você vai voltar para a escola para o seu ano de junio. E aí, desde o primeiro mês, você vai ter uma espetacular temporada. Você montou um incrível comeback que não pensava que não pensava possível. Os reporters, os scouts e os coaches, todos veem o seu potencial. Não só o potencial de jogar na NBA, mas o potencial de ser um star na NBA. E aí, no final do jogo, não tem dúvida sobre onde você está indo. Next. E aí 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 E aí